Cara, eu tô em Fortaleza e eu queria falar um pouquinho sobre o novo projeto que eu já venho buscando, né, pessoas com shape igual desse moleque aqui, né, que tem um poder muito grande nas redes sociais curtas, nas redes sociais TikTok, na rede social Instagram, pra poder divulgar o esporte, pra poder divulgar a musculação, pra poder divulgar e trazer mais pessoas pro esporte. Gente, olha que legal, mano, tô em Fortaleza, olha o tamanho dessa academia, academia 24 horas, você que não sabe, você que não acompanha, meu pai é de Rio Grande do Norte, São Miguel, e meu pai tem casa aqui em Fortaleza milhões de anos, e sempre quando eu vinha pra cá não existia academia 24 horas, nem academia com a estrutura, pra você ter ideia, depois da pandemia, milhões e milhares de academias estão sendo criadas, tá vindo uma concorrência gigantesca, isso é bom pra nós, meros marombeiros, pra nós, que personagens, que nós professores de educação quesca, futuros nutricionistas, quem ganha é a saúde, quem ganha é a tecnologia do esporte, e eu afirmo pra vocês que o Brasil tá pra se tornar o país que mais tem estrutura na musculação, na nutrição, no esporte, no bodybuilding, na medicina, enfim, e às vezes tudo se começa com um molecado igual esse mano aqui, que ele me chamou pra tirar uma foto, falou que vai competir natural amanhã, fiz até um meme com ele, muitas pessoas hormonizadas zoam esse tipo de moleque, zoam esse tipo de shape, zoam esse tipo de conteúdo, mas esse moleque tem uma grande força pra trazer molecada de 15, de 13, de 12 anos, que tá lá no ensino médio, e tá lá depressivo, tá lá no ensino médio, não treina, não faz nada da vida, e esse moleque tem uma grande função aí. Como você tem, menor? Acho que tem 16 anos. 16 anos, pai, o que você faz da vida atualmente? Só estuda? Só estuda. Tira boas notas, mano? Tiro, mano. Tá namorando, mano? Tô namorado, sim. Tá. Eu ia perguntar se você tava pegando muita mina, mas tranquilo, tá namorando, então... Namorando. Tá namorando, pai. E a sua mina treina? Treina, mano. Focada? Ela tá aí, não? Tá aí, não, mano. Ela tava lá no Guatimico, eu fui ajudar os contos campeonatos. Legal, e você começou a treinar há quantos anos? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 16, eu comecei com... Ali, lá, no setembro de 2021, por aí, eu tenho 13 anos, tá ligado? 13 anos. Você começou a treinar onde? Lá na perto da minha casa. Academia de bairro? Foi na Maxoma, né? De rede. De rede, né? É, daqui de Fortaleza mesmo. Mostra o shape aí, pra eu mostrar pra galera. Galera, você que... Esse é o shape que eu quero trazer pro canal da Mansão Maromba. Ninguém tá trazendo esse tipo de conteúdo, realmente trazendo, fazendo, mostrando um canal, né? Não sei, eu acho que a Growth tá ali incentivando esse tipo de shape, né? Mas, olha isso aqui. Isso aqui que eu quero trazer pra galera. Muitas pessoas podem me zoar, podem falar, ó, o shape do humano tá... Ah, mas, mano, ele tem uma função muito importante no ecossistema da musculação 2024, 2025. E são pessoas desse tipo que eu quero revelar pro canal da Mansão Maromba, trazer pro canal da Mansão Maromba. Hoje a Mansão Maromba, lá, tem quatro meninos com esse tipo aqui, com esse shape, com essa estrutura. 16 anos natural, mas nunca jogou um oxanzinho ali, uma parada? Nada, nada. Mas suplemento tá usando? Suplemento eu tava usando, mas, tipo, até a creatina, assim, eu não usei minha espalda de prévio, tá ligado? A gente só usou de multivitamínico, de formato de prão. E quanto tempo você tá se preparando aí pra competir? Tô me preparando desde 27 de dezembro. Tá aí, um... Três meses. Três meses, né? Três meses. Não come açúcar, nada, porra nenhuma? Nada. Agora, o fácil final é... Sem água, com zero água, aqui. Então, mas tu vai competir amanhã e tá aqui na academia fazendo o quê? Mas a gente tá direcionando os carros lá do dia. É porque, realmente, a gente foi muito corrida aí. Não deu certo, a gente treinar lá e sempre. Perna, tá treinando aí? Gosta de treinar a perna ou não? Não, a perna já tá no ponto aqui, é só subir. Dezesseis anos aí. Você é o maior da sua escola, né, pai? Como é que você se sente sendo o maior da sua escola ou tem maior que tu lá? Mas acho que eu sou o maior, mano. O cara tudo me conhece, assim. É o marombeiro, né? Mas hoje, na minha época, tinha uma... Ninguém treinava no ensino médio, mano. Eu fui um dos primeiros ali a fazer um incentivo de musculação no meu terceiro ano. Mas não era comum treinar. Assim como não é hoje também. A gente fala que é comum que a gente tá na bolha, né? A gente só frequenta a academia. Mas se você pegar seu tio barrigudo, sua tia, às vezes seu primo que tá ali trabalhando, final de semana tá ali, ele não treina, pô. Então hoje é comum a molecada treinar lá? Mas hoje tem uma galera que treina lá. Mas não muito. É, a maioria, assim, porque agora que tá começando, né, a moda assim, mano, a galera tá com o treinado, né, tá ligado? E você tem uma função muito importante, pra trazer a molecada, pra trazer seus amigos aí. Alguém vai torcer pro Tula amanhã? Vai, vai. Ele ali, ó. Mas tu não é da escola dele, né, pô? Não, sou treinador dele. Cinco anos? Eu tenho 25 anos. E ele se encontrou ele como? Hã? Como é que você encontrou ele? A gente se conhece mais ou menos dois anos. Aí ele passou uma proposta pra gente. Peguei ele com... Tiveu aí cinco meses. Começamos dois meses de mais ou menos de um bloquezinho. Aí ele me deu a proposta. Ó, me propôs, me propôs, a gente me propôs a gente entrar no clutch. E a gente subiu no palco. Eu disse, mora. E tá aí o resultado. Seus pais te aprovam? Te motivam? Sim, sim, me motivam. Incentiva? Sim, sim. Meu pai, ele treinava também. Ele começou a treinar na primeira academia que esporta o risco, que era da pódio. Deixa eu ver costas aí, como é que tá? Então, galera, esse é o tipo de conteúdo que eu quero trazer pra vocês aí, que eu tô buscando, né? Trazer essa molecada que tem esse potencial. Inclusive, vou até reclamar lá no canal da Mansão Maru, porque, mano, a gente tem quatro moleques com esse shape aqui, que é o Hércules. Que é o Hércules, tem o Fazendeiro, a gente tem o Argentino e tem o Mini Ramon lá, pô. São quatro pessoas, velho. Olha o shape, é isso aí, mano. Fala o seu Instagram pra galera acompanhar aí, pô. É, Ricardo Lobo, com dois anos no final. Fortaleza, Nordestino. Qual o seu sonho, pô? Acho que o meu sonho era se zanar, se eu não fiz com os orígenes. Aí tem que tomar uma bombinha, né, pô? Mas, nessa fase de preparação, eu realmente me achei. Portanto, que nem foi um bagulho tão difícil, viu? Tá sendo muito leve pra mim, eu tô muito feliz. Eu te agradeço muito por estar me dando a oportunidade de aparecer aqui. Vamos embora, pai. Eu acho que você tem uma função muito foda no ecossistema da musculação. A musculação em si não é só bodybuilder, não é só influenciador fitness, não é. É uma cascata, fala. Você tem um nutricionista, vou citar dez pessoas do ecossistema da maromba. Nutricionista, endócrino, professor de educação física, marombeiro fofoqueiro, marombeiro que vem pra pegar mulher, marombeiro que, mano, é um sistema gigante que faz a musculação estar onde tá aqui hoje. Faz com que a mensalidade da academia esteja lotada. Hoje é sabadão, sete horas da noite. E eu participei dessa revolução toda aqui que tá acontecendo. Eu treinava na Gaviões em São Paulo. Era a única academia 24 horas em São Paulo. Era a academia que eu saía da facul, 11 horas da noite. Não tinha academia pra treinar, eu ia na Gaviões. Então, Gaviões é referência nessa parada de academia 24 horas em São Paulo. Ela tá expandindo pro Brasil, mas pra você ver o quão a musculação tá gigante. Eu participei disso. Pode falar o que for do Toguro, pode reclamar. Toguro tá fraco, enfraquecido, mas eu tô aqui, tô divulgando, tô mostrando. E, mano, eu tô muito motivado, fala-se. Muito motivado. Meu contrato com a FTW termina agora, final de semana. Esse mês termina. Vou ser bem sincero com você. Tive três, quatro reuniões. Quatro, né? Duas reuniões, eu saí de lá muito menosprezado, muito triste, mas muito motivado ao mesmo tempo. Muito, 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 muito. Porque jogaram o meu Toguro lá embaixo. E a gente tem história. Tô motivado. E duas reuniões foram gigantes. Então, não sei pra onde eu vou ainda. Não sei se vou ficar na FTW. Eu tô meio perdido também. Mas eu queria que vocês comentassem o que vocês acham. Se o Toguro fica na FTW, se vai pra outros áreas. Mas a minha missão importante é trazer o conteúdo de musculação pro canal. Ativar musculação no canal. E eu preciso de molecada igual esse. Se você conhece alguém que tem esse shape, que tá nessa vontade, a Mansão Maromba, não que vai ter só meninos desse. Vai ter meninas, vai ter bodybuilders, vai ter médicos, vai ter nutricionistas. E vambora. Ei, bigodudo, mostra o shape aí, pai. Você vai competir com ele, pai? Natureba? Natureba. É isso, pai. Só que a gente vai junto com a Classic, né? Na bola, acho que não. Mas você não é Classic não, meu irmão? Sou, é porque é separado de categoria lá. O peso é diferente, ele é até 65, ele é até 70. Você é quantos quilos? Um bairro de 65. Caralho, tá peso pena, pai. É. Muito leve, mano. Eu quero, particularmente eu, eu quero ficar com esse shape aqui, particularmente. Um shape mais linha. Eu nunca tive esse shape mais linha. Uma parada mais tranquilinha. Uma parada mais tranquila, pai. Slim. Não vem falar que tu é bodybuilder, né? Então pronto. Sabe quantos quilos hoje? Porra, eu dei que você tem 8. Ah, pai. Peso pena também, mas eu quero ficar com os 80. Isso aqui vai ser tendência, tá? Você vê que é um shape sem espinha. Você vê que é um shape sem aquela pele gordurosa. Você vê que você vê umas fibras mais aparentes. Olha lá, ó. Muita gente que é do esporte, que é do bodybuilder, recrimina esse shape aqui. Fala, pô, esse cara nem treina, esse cara tá desnutrido. Esse cara... Mas isso aqui, mano, é... O shape foda, mano. E qual que é o seu sonho, pô? 25 anos aí? Quero ser influência mesmo. É a vida de alguém. Se eu impactar bem na vida de 5 pessoas, eu tô feliz. E tu trabalha, pô? Estou nutricionista. Falta quanto tempo, você fala? Falta 3 anos. Falta tudo, então, né? É, dois trimestres. É, pô. Então, vamos embora. Parabéns aí. Como que tá seu vulgo lá no Instagram? É audi.henrique. Terminando no quê? Namora também? Não, só tem. Tá pegando muito a mina? Não, tá de boa, não? Natural nessa finalização, não tem como não. Tem não, pai? Tem não. Se uma mina chegar hoje... Se uma mina chegar hoje pra pipa. Tô fazendo nada. Netflix aqui, meu pai foi viajar. Vem, me dá um carinho. Tu vai ou vai descansar pra amanhã? Aonde é? Deve ter ele, né? Ficou muito longe, mano. Não tem como não. Me cansado, mano. Sem sal, sem nada. De que ser sal? Sem sal? Dez quilômetros daqui. Eu vou. Vinte? Vinte tanto. Que bom. Um berzinho, vinte quilômetros. Vai dormindo, chega lá. Eu cogito. Eu cogito. Eu penso, eu penso. Trinta? Então esquece. Esquece. Quando é dois, tá talibar. Irmão do céu, mas isso é foco, pai. É foco. Cada um... Ninguém pode julgar ninguém. Eu acho que cada um aqui tem um sonho. Tipo assim, o mano tá treinando pra perder peso. O outro mano tá isso, pra aquilo. Mas a minha missão, galera, eu não sou o melhor bodybuilder, não sou o melhor nutricionista. Tô longe de ser o melhor personal trainer. Tomei DP e tudo. Uma vez só. Em biomecânica. Só passei e estudei igual um louco. Sou péssimo em memória. Não sou o cara que vai falar, ó, isso aqui é... Sou horrível em inserção. Mano, sou péssimo, eu falo isso. Mas não fomei, tive um prédio. E a minha missão não é essa. A minha missão é trazer pessoas pra dar uma academia. Se eu tropecei e falei de alguma coisa, eu trouxe gente pra cá, a minha missão é essa. Minha missão é essa, Félos. Do meu jeito, do meu estilo, do meu lifestyle, é trazer a molecada pra cá. Vambora, pai. Vamo pra cima. Uma marca de suplemento que você sonharia tá? Uma marca de suplemento que você gostaria de tá? Growth é a Max. Por que Growth? Porque Growth, macho e Growth, ela dá muita oportunidade aí pra galera que é influência, né? Mas em questão de fisiculturista, eu sou a Max. Growth. Vou fazer um teste aqui com 10 pessoas qual marca de suplemento que ele gostaria de tá. Vambora, tamo junto. Pessoas aleatórias aqui. Dá uma opinião pra mim, pai. Qual marca de suplemento que você acha melhor? FTW. Sério mesmo? Isso aí. Não, fala de coração. Qual? Tô falando, cara. Usa o Diabo Verde lá? Eu uso, caralho. Ó, ó, ó. É isso mesmo? Tô dizendo, pô. Vambora, tamo junto. Treina quanto tempo? Vixi. 56 anos. E aqui salvou a vida do marombeiro, né, pai? Academia 24 horas aí no Nordeste. Parabéns aí, pai. Tamo junto. Qual marca de suplemento que você acha mais foda do Brasil, pai? Seu? Qual marca de suplemento que você acha mais foda do Brasil? Com certeza, Growth. Por quê, pai? Sem comparação. Qualidade e... Puxa o benefício, né, mano? Sem comparação nenhuma. Sem dúvida. É isso, pai. Comigo, bro. Você usa suplemento? Não. Não usa por quê? Mone. O que que você acha dele? Amiga. Qual marca de suplemento pra mim, né? Não, 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 não. Ah, o Criatina Magrônico, é. Patrocina. Vambora, vambora. Qual marca de suplemento mais foda do Brasil que você consome? FTW. Não, fala sério. Pode falar. Não, fala a verdade, velho. Até porque eu tô de camisa de FTW. Quero saber a verdade, pai. Eu gosto bastante da Growth, cara. Por quê? Porque é barato. Só porque... Eu e de um quilo, eu e de um quilo. Só porque é barato mesmo? Não, fala a verdade. Eu e de um quilo, eu e de um quilo. Mas você usa FTW ou tava zoando? Eu já usei FTW, principalmente pré-treino. É o melhor. Eu uso termogênico. É o melhor, é isso, galera. Em relação à suplementação, pré-treino, termogênico, não existe. Pré-treino estimulante melhor que o Diabo Verde. No Brasil não existe. Daniel, ele tem uma tecnologia que se um dia eu sair da FTW, eu vou ter que assaltar essa tecnologia dele. Incomparável. Incomparável isso. E tu, pai? Qual o suplemento que tu usa? Rapaz, atualmente eu uso da Growth, o isolado. Então tu compra na Growth por causa do preço? Atualmente é, tá pesado. Então a Growth é mais baratinha. O dinheiro médio tá com o coitado, velho. Eu compro porque eu gosto do sabor, porque eu dou um preço para o seu. E chega rápido no Nordeste aqui, pai? Aí já é legal. É, aí vai de 10 a 15 dias. É isso, cara. Na época eu dei a ideia para a Growth fazer uma fábrica aqui, sei lá, porque, mano, no Nordeste não sobe. Pai, você usa o suplemento? Uso. Qual a marca? Eu uso Growth, Dux. Dux é Playboy, né, pai? É, a marca mais Playboy. Só trabalha, irmão. Ei, posso, posso, tu manda um alô para o meu filho? Eu mando agora. Eu vou curtir o Marcos Túlio. Vambora. A minha irmã tá usando o pré-treino da FTW ali. Você usa o suplemento, cara? Você usa o suplemento? Não. Qual foi o último que você comprou? Faz muito tempo. Mas qual foi? Qual marca? Eu acho que foi o da Max. Qual a melhor marca do Brasil que o suplemento? Tinha uma pergunta. Hum? Tinha uma pergunta aí. Qual que você considera? Fala, pô, posso... Eu tinha uma melhor experiência com o Max, né? Gostou do pré-treino, hein? Eu tô aqui tremendo. Eu tô tentando filmar, mas eu não estou conseguindo. Mano, tecnologia... É, mano, bate, óbvio que bate. Tem vídeo no... E esse é o único das 50 doses, mano. Tecnologia do pré-treino não tem, felas. Vai por mim. O Diabo Verde é o pré-treino que mais bate no Brasil atualmente. Eu faço teste. Ele deixa mais concentrado. Pra caralho, pra caralho, mano. Você vai chegar em casa, vai querer estudar, vai querer vender, vai querer fazer a porra toda. É isso, vambora? Comer? É isso, rapazada. Finalizei o treino. Finalizei o vídeo também aí perguntando pra galera qual pré-treino na qual o suplemento ela usa. Tá bem, pai? Você usa o suplemento? Uso, uso. Qual o melhor suplemento que você usa aí? Creatina. De qual marca? Growth. Por que Growth? Opção só. Questão de preço, conhecimento também. E chega rápido no Nordeste? Chega. Tô lutador, né, pai? Solução. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, pai. Mas vive do esporte, não? Já, já vivi do esporte. É isso, galera. Growth aí unanimamente é a marca mais que a galera tá faturando, hein, Growth? Vai dar pessoas aleatórias aí pra finalizar esse vídeo e dar uma vasta opinião aí de qual suplemento a galera tá usando. Pode dar uma opinião pra mim, pai? Pode dar uma opinião pra mim? Você treina com o tempo? Dez anos. Dez anos. Qual marca de suplemento você usa e recomenda? Probiótico. Você tá usando mesmo? Tá comprando o probiótico, vai na loja, aponta, ó. Por quê? Não, ela comprou mesmo. Aleatório. Aleatório. É nóis? Obrigado, hein, pai. Tô dando opinião da galera aqui. Obrigada, viu? Dá opinião pra mim. Você usa suplemento? Não. Qual foi o último suplemento que você comprou? Qual marca? Foi o pré-treino da Diabo Verde. Olha, você tá me enganando. É sério? Bateu? Bateu, com certeza. É o melhor item. E você não usa outro suplemento? Creatina, whey? Não, pô. Eu tô querendo PRD. Agora eu tô querendo PRD. Termogênicozinho da FPW bate. É, acerto. Acerto. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tá treinando, pai? Tô preinando. Tá usando suplemento? Tô usando. Que marca? Tô usando agrof. Agrof? Galera. A agrof tá embaçada aqui, velho. Por que que você usa agrof? E são pessoas aleatórias, velho. São pessoas que... Você tem um estilo, ele tem um estilo. Qual o... Creatina? Creatina. Eu uso o hipercalórico. E o... E o... Qual o nome, velho? O whey. Wheyzinho. Tamo junto, vambora. A agrof dominou no mundo aí, galera. Joga aí no grupo de fofoca aí. Põe, quanto tempo, velho? Comendo marmitinha ali. Dois mil inscritos. Indo treinar. Pá. Olha aqui o celular, ó. Você tá... Tem até aqui, ó. Você tá usando suplemento? Não. Mas qual foi? Macho, eu só tomei dois Satriway na vida. Qual marca você comprou? Foi... Cara, foi onda Black School. E outro não me lembro, mas era um André. E não usa suplemento, não, pai? Macho, suplemento é a raiva. É a raiva, né? É isso. Tamo junto, macho. Sente. Caralho, em busca do shape. É das antigas, então, pai. Lógico. Vambora, tamo junto. Bora, tamo junto demais. Você tem quantos anos, mano? 16. Tá treinando? Comecei faz... Vai fazer um mês. Comprou suplemento já? Não sei, não. Mas qual a marca mais conhecida do Brasil, você acha? Acho que é o Whey, né? Não, não. Qual marca de suplemento? Qual marca? Já com a... Eu não vou no chão, não conheço muito. Fala uma marca que você fala, mano. Já vi essa marca de suplemento. Marca... Fui lá com a marca de suplemento, não, mano. Nunca comeu nada, nunca... Comecei agora, assim, aí tô conhecendo mais essa área ali da academia agora. Por que que você começou a treinar? Porque eu jogo futebol, aí... Pode falar, pai. Você começou a treinar pra pegar mulher, pai. Pode falar. Tá de boa, tá de boa, pai. Eu treino, eu sou meio franzino, né? Aí se eu for competir, se eu for jogar também... Tá, mas fala, pai. O resumo da vida é isso, irmão. Pode falar, pai. Se confessa. Não é mais pra ganhar tudo. Você quer ir, chegar assim. Um desenrolado não. Não é pra chegar mesmo, chegar nos cantos, jogar do atleta. O final da história é o quê? Mulher. É, pai. Resumo da vida, isso. Filósofo com pitão. Você conhece o filósofo com pitão, pai? Não conheço, não. Nós trabalha. Nós estuda. Nós faz caridade. Nós ajuda a velha na rua. Sabe pra quê? Mulher. Tá aprendendo, menino esperto? Mulher.